É meus amigos, depois desse último teaser aí, eu tenho certeza que a ansiedade de muita gente pro anúncio do novo Mortal Kombat aí Subiu para as cucuias, o hype tá na estratosfera Estamos aí aguardando a chegada desse trailer de revelação que, de acordo com o teaser, né It is almost time, está quase na hora da gente ver esse novo projeto E com base nisso, né pessoal, começaram a surgir algumas informações aí pela internet afora Que a gente precisa comentar aqui com vocês, relacionados a esse novo projeto e tudo mais Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui e quer ver tudo com a gente, cara Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não poder notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Acessem o nosso site, que é o meolo.net, poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos e notícias E considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder Para poder ter acesso a recompensas exclusivas e dar uma força monstruosa no trabalho que a gente faz aqui também Beleza, meus amigos? Se não puder, cara, só deixa o seu comentáriozinho aí sobre o tempo proposto E assiste o vídeo até o final, que já ajuda também imensamente esse trampo que a gente faz por aqui, beleza? Depois desse famigerado teaser que nós tivemos aqui e cobrimos no canal, né Se vocês ainda não viram esse videozinho Tá aparecendo aqui no card pra vocês Basta clicar aí, conferir lá o que eu comento acerca do relógio Onde o ponteiro menor tá no 12, o ponteiro maior tá no 9, o ponteiro dos segundos ali Chega no 11 e acaba saltando pro 1, indicando um recomeço, um reboot, né, e tudo mais Com base nisso, começaram a surgir algumas informações aqui Inclusive rumores pela internet afora Falando que o próximo jogo não seria de fato um Mortal Kombat 12, né, com essa numeração E, por aquele teaser indicar um reboot, seria algo realmente como Mortal Kombat apenas Ou Mortal Kombat 1, como tão chamando aí na comunidade, né Com base nas informações que foram divulgadas por um tal de Bilbil Kun O jogo, aparentemente, vai chegar pra nova geração apenas Lembrando que são rumores e especulações, tá, pessoal? A gente só vai ter alguma coisa concreta mesmo na revelação do jogo E essas aqui são informações, digamos assim, bem condizentes com o que a gente já espera mesmo De um jogo de nova geração, como Mortal Kombat e tudo mais aí, né Então, repetindo, ele comenta que o game deve sair somente pra nova geração Pro PlayStation 5, Xbox Series, PC E ele também cita o Switch nesse processo aqui O que é uma coisa que me surpreende de um lado, mas nem tanto pelo outro Porque o Mortal Kombat 11, ele também saiu pro Nintendo Switch Embora seja um jogo, digamos, mais capado em termos gráficos Eu que tenho um Switch aqui e cheguei a experimentar o Mortal Kombat 11 nele Cara, eu gostei bastante do desempenho, sendo bem sincero pra vocês Mas eu fico pensando, pois o hardware do Switch, ele não é tão poderoso assim como os consoles atuais O PlayStation 5, o Xbox Series e os PCs com as placas que a gente tem hoje em dia, né As placas de vídeo no caso Imaginando que eles vão dar um salto gráfico muito grande com o Mortal Kombat 12 aí Mortal Kombat 1, seja lá o que for, daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre isso, né Eu fico tentando imaginar como é que vai ser esse port pro Nintendo Switch Se rolar de fato, né, porque isso aqui não é informação oficial nem nada Eles devem dar uma boa capada nessa versão Em termos gráficos, no caso, né Assim como eles fizeram com o Mortal Kombat 11 Ou até mesmo recorrer aí à execução do jogo pela nuvem Como aconteceu com alguns jogos que foram pro Switch também Vamos esperar essa revelação aí com informações oficiais pra gente poder ver e tudo mais E ele comenta também, pessoal, sobre preços aqui Que também não fogem muito dos padrões que a gente tá acostumado de grandes jogos e lançamentos aí, né Falando aqui, ó A versão standard seria por volta de 70 dólares A premium por volta de 109 E a collectors por 249 dólares Façam aí a conversão pro real que vocês vão ver O precinho gostoso, salgado que esse negócio vai chegar aqui Pra gente como de praxe, né, galera, em games aqui no Brasil E a collectors, né, todo mundo já sabe Mas é sempre bom a gente comentar É aquela edição que eles trazem sempre uma coisa muito especial ali Seja uma estátua de um personagem Ou então como eles fizeram no Mortal Kombat 11, né A máscara em tamanho real do Scorpion Aí no Aftermath eles fizeram uma máscara em tamanho real do Sub-Zero também E aí eles devem, claro, fazer uma coisa nesse sentido Pra esse novo jogo do Mortal Kombat Assim como todos os grandes jogos fazem, né, pessoal E aí comentando um pouquinho sobre o Mortal Kombat 12 E ser na verdade apenas Mortal Kombat Como tem levantado aí as informações, teorias e tudo mais E com base nesse tweet também que o cara colocou aqui Desse rumor, né, no caso Depois desse teaser de ontem, pessoal E a gente vendo ali que se trata de fato de um recomeço Algo que a gente já até esperava, por assim dizer, né Eu sempre fico lembrando daquele tweet do Ed Boon Daqueles Ask Me Stuff dele, na verdade Onde teve um específico que perguntaram pra ele O Mortal Kombat 12, o próximo Mortal Kombat, né Ele vai continuar a história do Mortal Kombat 11 Ele vai continuar de onde esse último game parou E o Ed Boon confirmou que sim Que ele iria continuar a partir desse jogo E aí, pensando nessa parada de recomeço assim, tá Aí agora eu levantando ideias aqui da minha cabeça Depois vocês comentam aqui embaixo o que vocês acham a respeito disso Nós temos dois finais Que é o do Shinsung e do Liu Kang Todo mundo sabe E aí, imaginando que vai ser um reboot total Uma história que vai recomeçar, digamos, do zero, né Eu, com base nisso, fico mais inclinado a achar Que eles vão seguir ali para o final do Liu Kang Porque se pensarmos no final do Shinsung Ele ainda vai trazer sim alguns resquícios da história do Mortal Kombat 11 Porque pensando com a mente malévola do nosso querido Shangão aí, cara Eu tenho certeza que, além do Raiden e do Fujin Que são lacaios dele ali Ele deve manter, por exemplo, Liu Kang preso e não morto Lembrando de tudo que aconteceu como uma forma de torturá-lo e tudo mais Então, com base nesses pequenos detalhes assim Que eu imagino, tá pessoal Não quer dizer que vai ser isso não Essa é a coisa que eu tô tirando da minha cabeça aqui mesmo E trazendo pra vocês no vídeo Eu penso que eles possam seguir sim a história ali Que foi rebootada a partir do final Onde o Liu Kang ganha do Shinsung Porque Liu Kang, ele vai chegar ali Ele vai ser o novo deus e tudo mais A gente viu que ele voltou pra época do Great Kung Lao E ele fala com o cara, né Tipo, ó, você tem que se preparar pra uma parada que tá vindo aí Possivelmente a um outro torneio e tudo mais E ali realmente vai ser uma história que vai ser começada do zero A não ser que aconteça alguma coisa A não ser que eles jogam tudo isso pras cucuia Chega no anúncio desse novo jogo pra gente e fala Não, a gente resolveu rebootar tudo mesmo e tudo mais O que eu acho pouco provável Porque o Ed Boon recentemente, como eu acabei de comentar Disse que eles vão seguir sim Algum daqueles finais do Mortal Kombat 11 Mas com base nesses teasers que eles estão trazendo aí pra gente, né Aquele grão de areia explodindo ali A gente já comentou um pouco sobre isso O relógio ali também, né Passando do 11 pro 1 Indicando um recomeço E no fundo do relógio ali os efeitos Mostrando o cosmos Uma espécie de explosão e tudo mais também Realmente indicam um reboot completo E aí, cara Pensando nos dois finais Eu fico mais inclinado pro lado do Liu Kang, sabe Mas nós agora temos que esperar pacientemente, galera Pelo anúncio desse jogo Que, de acordo com o teaser It is almost time, né Está quase na hora Eles devem revelar ainda nesse mês de maio Não sabemos se isso vai acontecer Em algum momento aí nos próximos dias Ou se eles vão segurar esse negócio Pra um evento do Playstation Que tá todo mundo aí Ansioso esperando por esse anúncio, entende? A não ser que eles façam também Tipo, mostram um trailer de revelação Antes do Playstation Showcase E lá no Showcase Eles mostram alguma coisa relacionada A gameplay Talvez pra gente, né Só o tempo dirá, meus amigos Enquanto isso Agora, eu quero saber a opinião de você aí Querido espectador que tá assistindo agora O que vocês acham de tudo isso, cara? Essa ideia do reboot Esse final aí do Liu Kang Ser o mais provável com base nesses teasers aqui Como eu levantei no vídeo Deixa aqui embaixo as suas opiniões acerca disso, pessoal Eu vou adorar ver de cada um E mais uma vez Não se esqueçam de deixar o likezão aí Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todo mundo aí Até mais E... Fuemos, meus amigos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.